Para nós a integração não se trata apenas de dar trabalho, trata-se de nos conhecermos todos um pouco melhor. As a Syriã aqui, a sensação me dá muito positivo, dá um bom exemplo do meu país, da minha cultura, e um bom exemplo para as pessoas que transformam a vida. Legenda Adriana Zanotto